E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV-8B Night Attack, AV-8B Night Attack. Eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui pessoal, porque esse vídeo aqui ele vai ter uma explicação maior durante outro vídeo que eu vou lançar essa semana. Por isso eu vou colocar ele rapidinho aqui só para vocês ter uma noção do que eu vou fazer. É aquelas atualizações do DCS na versão 2.7, né? Quando a página CAS, agora ela está recebendo um brief do JTAC. Eu vou usar esse brief e vou colocar no sistema T1 para travar o alvo lá na frente. Vou usar o foguete como armamento. Por isso acompanha aí, vai ser rapidinho. Eu vou subir ali, vou dar uma acelerada e depois chego no alvo. Acompanha aí. Coisa rápida. Porque esse mês eu vou colocar outro vídeo durante a semana com mais explicação. É aqui eu não aguentei, eu tinha que fazer esse aqui ainda hoje ainda. Pera aí, só subir aqui, coisa rápida. Enquanto esse, deixa eu pegar o rádio aqui que eu já ganho tempo, que eu ainda tenho que dar uma acelerada no... No vídeo. Pera aí, só ligar um pilotinho aqui. Armamento, já vou ligando tudo. Isso é só para ganhar tempo, pessoal. Vai ter outro vídeo durante essa semana explicando certinho como é que é o procedimento. É só pegar o rádio aqui. Esse aqui é o básico, né? Já, já ele responde. Ok, vamos usar o briefing que ele vai passar na página CAS. Código laser 1688. Só pegar o laser aqui para eu ganhar tempo. Enquanto isso, ele vai sair uma mensagem ali no road. Olha ela aqui, ó. Mensagem que está chegando o briefing ali para você. Pera aí, pera aí. Isso aqui é emoção, emoção. Isso é pressa que o vídeo tem que ficar curtindo, hein, filho? Pera aí, vou jogar só dois foguetes. Vamos continuar aqui. Aqui, ó. A mensagem já chegou lá. Vamos continuar. Ó, a mensagem trucada. Não vale não. É esse JTAC, tá foda, filho. Esse vídeo vai sair rapidinho, pessoal. Tem outro vídeo que vai sair essa semana explicando detalhadamente como é que é isso aqui. Vamos usar aqui na página CAS. Isso aqui é as informações que estão chegando de brief. Aqui tem coordenadas, latitude, longitude, alvo e elevação. Só que nós não vamos usar isso aqui, não. Eu quero, se você observar, eu tenho aqui, ó. Eu tenho um waypoint, dois, três, quatro waypoint, cinco waypoint, entendeu? Com essa página aqui aberta, eu vou em aqui em use. Aqui a página, vou colocar um e ele vai criar outro waypoint lá em cima da cabeça do alvo para a qual ele nos passou. Vamos dar enter. Aqui, ó. T1, T1. Vamos virar ali e já vamos correr para lá. O vídeo aqui tem que ficar curtinho. Isso aqui é uma coisa rápida. Durante essa semana, vai ter outro vídeo completo. Beleza. T1. Olha lá. Só estabilizar aqui e dar uma acelerada no vídeo aqui que tem que ficar bem curtinho, pessoal. É só para vocês terem uma noção do que eu estou fazendo. Durante essa semana, vai sair um vídeo mais completo. Espera aí. Só travar isso aqui. Piloto automático. Vai. Espera aí. Espera aí. O que foi? Beleza. Pegou. Vai, Fih. Está beleza? É, 37 milhas. Espera aí, pessoal. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Beleza, beleza. Já estão chegando ali. Essa página aqui, você pode tirar ela, ó. É a mesma, ó. Não tem problema não. Você pode até travar o ovo lá no solo, ó. Olha lá. Só que eu não preciso, né? Vamos deixar aqui que fica mais bonita. Vamos usar o nosso sensor, DMT. Se eu não me engano, está aqui ele. Beleza. Isso aqui é uma coisinha rápida, pessoal. Só desligar isso aqui. Bom, uma vez com as coordenadas bem aqui, ó. Vamos colocar o sensor lá em cima. Coisa sempre, pessoal. Só terminar aqui. Ford, 1, 1. IP inbound. Ford, 1, 1. Continue. Vamos colocar o sensor lá e fazer lá laser 1, para ele travar lá para nós. Quem está jogando laser é o JTAC. Ford, 1, 1. Laser on. Laser on. Laser on. Ih, morreu, coitado. Morreu. Ha, 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 ha. Está morto, amigão. Está morto. Esse aí já era. Spot. Ford, 1, 1. Spot. Falar que estou indo. Ford, 1, 1. In from the southwest. Ih, já foi 10 minutos, vi. Olha que o vídeo era para ficar curtinho, vi. É só uma coisinha rápida, pessoal. Só para ver o que as atualizações do DCS. Viu como é que ficou mais fácil localizar o ZAL? Tem mais vídeo no meu canal aí sobre isso aqui, pessoal. Só acertar aquele anchor ali. Não precisa nem preocupar, né? Está com laser, vi. Só dispara. Distância. TGP, 3, 2. Pode disparar, vi. Pode disparar. Ali não erra de jeito nenhum. Não vou falar nada, não. Senão eu queimo a língua, né? Quem está travando o alvo lá é o JTAC. O que eu vou falar? Moleza, né, pessoal? Não esquece de dar o joinha, não. Durante essa semana... Durante essa semana tem outro vídeo explicando detalhadamente esses detalhes de JTAC. É só chegar lá no meu canal, pessoal. Está cheio de vídeo já. Vou colocar... Só coloquei esse aqui rapidinho para ninguém ficar esperando. Valeu! Fui! Não esquece de dar o joinha, não. Não esquece de dar o verão. Tchau! 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 Obrigado.